E atenção para o anúncio Vai Brasil Wendel Vira Sensacional Brasil ganha o prêmio O gol mais bonito Prêmio Puskas A maior votação Que alegria Fantástico Wendel Vira Leva o prêmio Aí a chegada do brasileiro ao palco Sensacional Aí a namorada dele Ludmila, noiva Desde os 17 anos Primeiramente agradecer a Deus por esse momento único na minha vida E poder estar aqui Conhecendo grandes jogadores Que são meus ídolos Que eu conhecia só de videogame E hoje estou aqui podendo conhecer pessoalmente Queria agradecer muito a minha família A nação brasileira que voltou em mim A minha esposa e minha filha Que são tudo para mim Minha filha Marcela que está em casa nessa hora E eu queria deixar Uma passagem bíblica E eu acho que Creio eu que quando Davi e Golias Quando Golias apareceu Todo mundo olhava para ele e falava Ele é muito forte Ele é muito grande Não tem como ganhar dele E Davi Quando olhou para Golias Disse Ele é muito grande Não tem como errar É assim que temos que lidar Com nossos problemas de ar Na nossa vida E é assim que eu agradeço a todos Muito obrigado Parabéns Wendel Lira Momento sensacional O prêmio brasileiro Nesta cerimônia Bono de ouro FIFA O prêmio Puskas De Wendel Lira Obrigado